Bem, na parte 2 agora da aula, nós vamos ver o seguinte, ó, da racionalização das normas. A edição, olha, agora quando eu for editar, alterar uma norma relativa ao atendimento ao usuário, eu devo observar nesta norma os princípios da eficiência e da economicidade, tudo bem? Esses dois princípios caem sempre em prova deles, perguntando, eficiência e eficácia? Não, ele está dizendo a norma que quando eu for editar uma norma relativa ao atendimento ao usuário, eu devo observar a eficiência e a economicidade, considerando os efeitos práticos, tanto para a administração, público federal, quanto para os usuários. Então, quando eu for editar uma norma, o governo, né, que fale de atendimento ao usuário, deve-se observar a eficiência e a economicidade, tá? Cuidado com esses dois nomes. Bem, da simplificação, solicitação de simplificação. Por exemplo, se você é um usuário, né, do serviço, poderá apresentar solicitação de simplificar o serviço, através de um formulário próprio chamado Simplifique, certo? Esse formulário, se você quer simplificar um serviço, você pode solicitar a simplificação desse serviço através desse formulário Simplifique. E, nas seguintes hipóteses, então, é como se fosse um local onde você pode dar sugestões, pode reclamar do serviço, tá? Quando o serviço, a prestação de serviço, por não observar o disposto nesse decreto, não observar o que está previsto na lei 4.13.460, que fala da carta de serviço, tá vendo? Ó, deve divulgar a carta de serviço, certo? Aí, aqui, o que tem que ser oferecido é muito parecido, porque essa aqui é a lei, certo, pessoal? É a lei e o que nós estamos estudando é o decreto. O decreto, ele executa a lei, certo? Então, aqui é a lei, então, se tiver contrário à lei, eu posso fazer um simplifique. E, também, o que está previsto na lei 13.726, que é a questão da desburocratização do serviço público, certo? Então, se, caso você queira dar uma sugestão de melhoria, ou um serviço não está sendo prestado conforme o decreto, ou a lei, né, que instituiu a carta de serviço público, ou a lei que trata da desburocratização, você pode entrar com, solicitar, né, um simplifique. Quer dizer, você entra lá e faz uma reclamação. Também na legislação correlata, certo? Sempre também que vejo uma oportunidade de simplificação e melhoria. Ah, você acha que pode melhorar o serviço, aí você dá a sua sugestão lá, beleza? A solicitação de simplificação deverá ser apresentada preferencialmente, não é exclusivamente, certo? Preferencialmente, aonde? Na ouvidoria geral da União, da controladoria geral da União, certo? Então, deve ser oferecida na ouvidoria geral da União, da controladoria geral da União, essa simplificação. Isso é um meio eletrônico, certo, pessoal? Você entra lá no site da controladoria geral da União e tem lá o canto da ouvidoria geral, onde você pode registrar o simplifique, tá? Sempre que recebida, se você for entregar o simplifique por meio físico, ele será digitalizado, né, e colocado no sistema. Do formulário simplifique, deverá constar a identificação do solicitante, então eu tenho que me identificar, minha reclamação, eu não posso ser anônimo, né? A especificação do serviço ou objeto da simplificação, o nome do órgão ou entidade perante a qual foi solicitado, a descrição dos atos ou fatos e, facultativamente, a proposta de melhoria, tá? Ó, ato conjunto do ministro de Estado, da controladoria geral e da economia, disciplinaram o procedimento aplicável à solicitação de simplificação. Quer dizer, se você vislumbra uma melhoria ou se você teve, acredita que um dos requisitos desse decreto foi desatendido ou da lei, você pode pedir fazer uma reclamação e essa reclamação é feita lá no simplifique, tudo bem? Ó, o servidor que descumprir as normas desse decreto está sujeito às penalidades que nós já conhecemos, né? Penalidades administrativas, civis e penais, tá? Divulgação da carta de serviço, a carta de serviço, a forma de acesso, as orientações, as informações do formulário simplifique, ele deve permanecer sempre à disposição, ele deve estar sempre em divulgação para os usuários, tá certo? Então, tem que estar disponível no órgão, tem que estar disponível em tudo que é lugar, para que você possa ver e verificar esse sistema, certo? Saber onde está a carta de serviço, isso tem que estar fácil de ver, tá certo? Tem que estar em lugares acessíveis ao público, com locais de atendimento, nos locais de atendimento por meio de extração de informações, em formato impresso, impresso lá na parede, em algum lugar, nos portais do governo institucionais, nos portais institucionais, na prestação de serviços na internet, aonde? No portal de serviço do governo federal, no portal de serviço do governo federal, certo? E fica vedado aos órgãos e entidades da administração pública federal, solicitar ao usuário de serviço público, requisito, documentos, informações e procedimentos, cuja habilidade não esteja informada no portal de serviço, quer dizer, se eu divulguei na carta de serviço o que é que eu preciso, então, eu não posso exigir mais do que aquilo que está lá, tá certo? Senão, eu vou estar referindo as regras da carta de serviço, beleza? Então, pessoal, é isso que você tem que saber, é um tema fácil, virar uma questão na prova, né? E a gente vai ter que acertar, beleza? Vamos fazer aqui essa questãozinha aqui, duas questões da Compev. Um importante instrumento de gestão, um importante instrumento de gestão, cadê, cadê? Vamos lá. Um importante instrumento de gestão é a carta de serviço, em que o órgão ou entidade deve se comprometer a observar. Ele quer saber, em relação ao atendimento ao público, analise. Fazer com que a carta de serviço, né? Portanto, a carta de serviço é uma carta de compromisso. Em relação ao atendimento ao público, a carta de serviço estabelece algumas diretrizes. Fazer com que o cidadão receba alternativas de atendimento, menos prejudiciais, especialmente em situações de emergência, no caso. Sim, quer dizer, a carta de serviço vai estar prevendo todas as situações, ou boa parte das situações que possam acontecer. Em caso de, o sistema não está funcionando, o que é que eu tenho que fazer? Certo? O posto de atendimento fechou, o que é que eu tenho que fazer? Então, isso vai estar tudo na carta de serviço. Garantir o fácil acesso, a disponibilidade e a visibilidade dos requisitos necessários à boa prestação de determinado serviço? Correto. Está certo também, todas as duas. Observar rigorosamente a ordem de chegada dos usuários do serviço, independentemente do público, não. Porque na carta de serviço, eu vou definir as prioridades, horário. Então, é um negócio assim, não é uma coisa rígida. Então, dependendo do usuário, vai ter um tipo de acesso, vai ter um tipo de outro tipo de acesso, tudo bem? Utilizar informações dos cidadãos disponíveis em diversas bases de dados. Não. Certo? Não é isso para que serve a carta de serviço. Não é para você utilizar informações dos cidadãos disponíveis em diversas bases de dados. Não é para isso que se propõe a ideia da carta de serviço. Tudo bem? Então, a resposta aí seria a letra A. Em relação ao padrão de atendimento dos cidadãos previsto na carta de serviço, o servidor público deve ser capaz. O que é que o servidor público deve ser capaz? Observando a carta de serviço. E a carta de serviço é um norte para o servidor. Não é assim? Para tratar bem o cidadão. Não, vamos lá. Tratar cuidadosamente os usuários do serviço, aperfeiçoando os processos de comunicação e contato? Sim. Passar uma informação imprecisa? Não. Modificar a qualidade do atendimento em função da característica do cidadão? Não. Prestar um atendimento baseado na concessão da informação correta, independente da forma? Não. Então, é baseado na informação correta? É, mas tem na carta de serviço como essa forma tem que ser transmitida. Beleza? Então, a resposta aí seria a letra A. Bem, pessoal, aqui nessas questões você vai marcar certo ou errado, baseado na lei. Isso é uma forma de você releer de novo a lei. Então, e na última prova da Comperv caiu a questão 15 aqui, ó. Caiu essa questão 15, certo? Caiu a questão 15. O que nós vamos fazer? Ó. A carta de serviço usuário deve ser elaborada por todos os órgãos da administração pública? Não. A carta de serviço segundo o decreto é elaborada pelo Poder Executivo Federal. Tudo bem? Segundo o decreto, tá certo? Nada impede que estados e municípios editem seus decretos e elaborem suas cartas de serviço. As exigências para que o requerimento seja feito pelo usuário serão apresentadas ao interessado desde o órgão de uma só vez? Isso está correto, né? Então, qualquer exigência vai ser feita de uma só vez para evitar que o usuário vá e volte, vá e volte, certo? E essa é uma exigência da norma. A carta de serviço usuário deve conter as etapas para o processamento do serviço, bem como o respectivo prazo, correto? A edição e alteração de normas relativas ao atendimento do usuário precisa, no princípio, da legalidade e eficiência? Não. A gente viu que é da eficiência e da economicidade, né? Sim? Então, a resposta é a letra C. Olha só essa questão interessante. Quais são as premissas da carta de serviço? É o quê? Controle social do serviço e cidadão. Então, a resposta seria a letra D. Foco no cidadão e no controle social, beleza? Então, ficamos por aqui. É um tema tranquilo. Refaçam as questões e estamos aqui para tirar qualquer dúvida, beleza? Então, até a próxima!